Bom dia, pessoal! Estou aqui hoje na cidade de Brumado, Bahia. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui da cidade. Cidade muito linda, pessoal. Ali é a igreja daqui da cidade de Brumado. Não gravei as estradas pra vocês, acabei de chegar, porque eu não tava de plano de fazer vídeo pra vocês hoje, mas chegando aqui resolvi fazer. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Precisei vir aqui hoje em Brumado, pegar um cartão lá na caixa, pessoal. Lá na minha cidade não tem caixa. A cidade está em Açu, Ituaçu. Nenhuma delas duas tem caixa. Então, a caixa é só aqui em Brumado. Aí a gente vem aqui. Quando tem uma coisa pra fazer na caixa, tem que vir aqui, né? E aí O Mado Bahia, pessoal, é uma cidade grande. É uma cidade muito quente também. Muitas lojas, pessoal, aqui na cidade, bastante, bastante lojas de roupa, de tudo que você quiser. Estou indo a pé aqui para mostrar para vocês melhor. Boa. A caixa já está ali, pessoal. Tem bastante gente na fila. Tem que enfrentar a fila agora. Aquela fila que eu vou pegar, pessoal, até que não está grande hoje. Está bem na frente. A caixa já está ali. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 deus todos vocês um forte abraço para cada um e até o próximo vídeo pessoal